Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Wild Life Ceará, eu sou o Thiago Castro e hoje é dia de fazer um teste rápido dessa espiriteirazinha que eu comprei no centro da cidade e a gente vai ver quanto tempo ela leva pra ferver a água numa leiteirazinha como essa aqui. A ideia é exatamente testar a autonomia dela com aproximadamente meio copo de etanol, que é daquele comprado imposto, até porque eu testei ela anteriormente com o álcool de supermercado e ela não se saiu nada bem. Então, antes de mais nada, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve também no nosso canal e fica de olho. Bom galera, essa espiriteira, ela custou cerca de 30 reais no centro da cidade, tá? Ela vem numa caixinha de papelão, é basicamente isso aqui e o abafador dela. A ideia é exatamente saber quanto tempo ela levaria pra esquentar a água, por exemplo, de uma leiteira como essa e de quanto álcool mais ou menos eu precisaria pra fazer uma refeição ou algumas refeições completas. Tá bom? A gente vai calcular o tempo que ela vai levar pra ferver isso aqui com meio copinho de etanol daquele de posto. Tá? Lembrando que eu testei anteriormente o etanol de supermercado e ela não se saiu nada bem. Na verdade, ela praticamente nem acendeu. Tá? Então, muito cuidado quando vocês forem realizar isso. Eu tô basicamente num ambiente controlado aqui, praticamente em cima da pia, sem nada inflamável perto, com exceção do copo de álcool que eu vou derramar aqui dentro no orifício central dessa espiriteira. Bom, eu tenho aqui uma leiteira comum, tá? Acho que é alumínio esse aqui, sei lá. E é relativamente pequena e eu tenho álcool de posto, tá? Eu vou acender ela aqui. Muito cuidado no momento que vocês forem acender, tá? Ela, infelizmente, não é tão perfeita quanto parece. Ela apoia muito bem a panela, ela tem os orifícios aqui pra saída do fogo, né? Pra saída da chama. Contudo, eles não fizeram um compartimento mais fundo no interior dela. Então, acaba que o álcool tanto fica espalhado aqui no centro, como também se espalha na parte interna dela e acaba que ela causa uma pequena explosão. Tá bom? Então, vamos derramar isso aqui no orifício central, sem derramar em volta dela, tá? Ele já tá sendo consumido. Aí a gente vai riscar aqui. Opa, bebê! E é isso aqui. Vou tentar tirar aqui o fósforo. Uh, rapaz, ficou dentro dela. Vai que aí. Então, é isso aqui, tá? Ela tá mais ou menos carregada com... Ela tá com exatamente meio copo. Eu vou até lavar esse copo aqui pra não ficar álcool, tá bom? Não ficar álcool dentro. E vamos ver quanto tempo ela leva pra consumir todo esse álcool e em quanto tempo ela leva pra ferver essa água aqui. São exatamente 15h51. E vamos ver quanto tempo ela leva pra ferver essa água nessa leiteira. Sem dúvida, é um equipamento que é uma ótima alternativa à fogueira de acampamento. Melhor ainda se você conseguir fazer os dois. Se você conseguir utilizar tanto a fogueira de acampamento pra fazer carnes e algo do gênero, e a espiriteira pra esquentar água, pra cozinhar ovos e fazer outros tipos de alimentos. Mas, realmente, a temperatura dela aqui parece estar bem alta e a água já tá começando a ferver. A água já tá começando a ferver. Bom, digamos que eu queira fazer um cup noodles com esse álcool aqui. O que é que eu vou fazer agora? Pra gente testar especificamente o tempo que ela levaria pra esquentar a água novamente. Eu vou usar o abafador, tá? Vou usar aqui, opa! Pronto. Então, vamos lá. A primeira leva, ou a primeira água, digamos assim, levou exatamente 7 minutos pra ferver. Foi só o tempo da gente trocar isso aqui, né? Tudo certo. Eu vou acender a segunda água, pra que a gente possa ver o tempo que ele leva pra ferver duas leiteiras dessa com água. Tá bom? Primeira coisa, tá? Com meio copo de álcool, eu acredito que vai ser possível aí você esquentar umas 3 a 4 leiteiras dessa. Botar pra ferver 3 a 4 águas no caso dessa leiteira. Isso, nós estamos considerando uma panela que, em tese, ela é utilizada muito mais em casa. Se a gente considerar um equipamento voltado especificamente para acampamentos, né? Se a gente pensasse numa panela daquelas mais finas, daqueles kits pequenos de panelas retráteis pra acampamento, isso se tornaria muito mais rápido. Então, seria possível você fazer refeições até mais completas com a mesma quantidade de combustível. E, exatamente com 7 minutos, eu tenho a água já fervendo dentro da leiteira. Considerando para os fins que a gente quer, tá? Que é exatamente esquentar o macarrão, quem sabe até fazer um café, um chá ou algo do jeito. Beleza? Mais uma água. Lembrando que a panela já está quente e ela ainda consumiu muito pouco, novamente, do álcool que eu coloquei. Então, ela ainda vai ter aí... Ai, ai, ai. Ela ainda vai ter aí uma autonomia de, pelo menos, mais umas duas... Mais umas duas águas fervidas. Bom, são exatamente 4 e... 4 e 15, tá? E a água já está bem perto de ferver. Na verdade, já começaram a subir as bolhas, né? A subir pra superfície da água, né? Significa que ela já está bem próxima de ferver. O que segue essa média de 7 a 8 minutos. E de uso doméstico pra fazer essas 3 águas, ou pra fazer esse macarrão, ou o que queira, tá? Então, ó. Eu tenho uma água aqui, já cheia de bolhas. Bom, galera. Minhas considerações sobre esse equipamentozinho barato e que eu, particularmente, agora considero uma ótima alternativa. 30 reais pra que você não fique dependendo somente da fogueira é um ótimo preço. De fato, a partir do momento em que você deixa de depender somente de madeira, que muitas vezes pode estar molhada, principalmente nesse início de ano pra gente, aqui no estado do Ceará, é um valor muito bacana pra se pagar, tá bom? Uma outra questão também é que com meio copo de álcool de posto, eu teria conseguido fazer praticamente 4 águas fervidas. Que ainda está bem quente aqui, ó. Vou derramar aqui. Então, eu teria conseguido fazer 4 águas fervidas. Isso significa dizer que com pouquíssimo combustível guardado dentro da mochila e bem condicionado, óbvio, eu consegui uma autonomia de cerca de 32 minutos, tá? Talvez ela tivesse aguentado um pouquinho mais, mas foi basicamente isso, tá? Até porque eu apaguei ela uma vez, acendi novamente, teve o intervalo da troca das águas, tá bom? Mas foi basicamente isso, né? A gente vê que um pouquinho do esmaltado dela aqui tá... Largou aqui um pouquinho, né? Mas também foram 32 minutos de fogo bem intenso. Vocês viram que a chama estava azulada. E isso significa dizer que sim, é uma boa alternativa à fogueira de acampamento, tá bom? Se você conseguir aliar os dois, que bom, né? Vai funcionar muito bem. Na fogueira você deve assar carnes, fazer refeições um pouco mais demoradas. E aqui você pode esquentar água e fazer outras refeições mais simples, né? Fazer uma sopa, fazer um macarrão, cozinhar um ovo, fazer um café e coisas do gênero. E sim, vale a pena o investimento de 30 reais. E com álcool de posto, um litro, você vai gastar o quê? 3,70, 3,60 aproximadamente. Talvez até menos, 3,40, né? Que aí você vai ter uma autonomia bem considerável. Bota aí numa garrafinha de 500, 600 ml e leva tranquilo pro acampamento, tá bom? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse testezinho rápido dessa espiriteira. Depois vocês vão ver ela em ação nos acampamentos, tá? E ela vai pendurada na mochila pra que a gente tenha uma nova opção pra coxão de alimentos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esqueça de deixar o like aqui embaixo. Se inscrevam também no canal, vão ajudar bastante o nosso trabalho. E acessem também nossas redes sociais por Facebook e Instagram da Wildlife Ceará. Tamo junto e vamos pra natureza. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho